Tem uma resenha do BBB, quer saber? Quero! Sobre a Jade Picon. Qual? Gente, vocês não sabem. Talvez. Não. Gente, Mari sendo Mari. Quando eu saí do Big Brother, o Ale, o Peça Cuidou na minha rede, falou assim, olha, essa pessoa aqui te ajudou. Essa, essa. E o que é que eu fiz? Falei, vou mandar mensagem pra todas essas pessoas. Eu vou mandar, porque tipo assim, em forma de agradecimento. Peguei o áudio e mandei. Ai, gente, sério. Eu não tenho jeito. Meu Deus. Ai, eu peguei e fui mandar um áudio pra Jade. Ai, eu mandei. Ai, gente, esse áudio eu tenho vergonha. Eu, oi, Jade, tudo bem, meu amor? Muito obrigada pelo seu carinho, pela torcida. É muito importante pra... Enfim, falando as coisas. Beleza, passou e tal. A Jade respondeu, mas não teve aquela coisa. Não sei, eu achei estranho. Falei, cara, beleza. Ai, depois eu fui falar com eles, né? Eu falei assim, gente. É o seguinte. Mandei uma mensagem pra Jade, mas não sei se... Ai, ele falou assim, você mandou mensagem pra qual Jade? Ai, meu pai, meu Deus. Gente, eu mandei pra Jade errada. Qual que era a Jade? A Jade e o Seba. Meu Deus do céu. Eu mandei pra Jade picom. Amiga, só que a Jade, eu acho que foi fora Mari. E eu mandei agradecendo. A Jade picom foi fora Mari. Eu acho que sim, não foi? Foi. Mas tudo bem, eu gosto dela, tá, gente? Não tem rixa nenhuma. Mas foi muito engraçado. Porque assim, eu falei, não. Gente, ela já ouviu o áudio. Parece ser tipo uma indire... Não, e eu assim... Vocês querem ouvir o áudio? Quero. Ai, não, será? Vai, vai, vai. Fala, para. Vai, vai, vai. Quero ver. Ai, eu vim pra cá pra me lascar. Gente. Gente. Imagina, você faz campanha pra pessoa... Sai e a pessoa te manda... Imagina, qual que era o paredão da Mari que ela fez com ela? Ai, eu fui pra... Mano... Ah, é, teve esse. Cadê? Ai, gente. Que foi esse? Sério, que vergonha. Ah, não, eu fui fora Prior. E ainda eu falei... E você sabe que o Júlio gravou com ele, né? E aí eu... Ai, gente, eu tô com vergonha. Mandei pra ele e falei, olha só. Eu fui fora Prior. Tudo bem, mas tudo bom? É. Mas é isso aí, é nóis, né? Espera aí. Tá tudo bem. Mas... Deixa eu ver, deixa eu ver. É onde é que eu coloco? Aqui no microfone? No microfone, amiga. Pior ainda, lascou-se. Não, vai ter que sair e entrar de novo. Foi no... Foi na DM? Foi, velho. Ai, gente, que vergonha. Mas eu quero ver a resposta dela. Mas não tá voltando. Volta aí pra mim. Acho que vai ter que escutar de novo. Obrigada pela põe. Cara, vai lá. Vai ter que... Três segundos, peraí. Ai, gente, sério. Será que eu faço isso? Que vergonha. Eu tô muito atrapalhada. Jade, sua linda. Obrigada pelo apoio, viu? Obrigada por ter falado. Tomei de mim. Meu pai, amor. É possível. Foi muito estranha essa resposta. Gente, eu sou muito atrapalhada. Você não tem noção das coisas que eu faço. Se eu fizer um livro meu... Não, e imagina a Jade recebendo um áudio da Mari. Tipo, deve ter terminado horas. Deve ter achado que era deboche. Mas a gente se fala e tá tudo certo. Não teve, nunca teve nada. Na verdade, eu acho que ela nem sabe o que eu mandei errado. Agora ela vai saber. Quando ela sair do BBB, ela vai saber. Você vai ser fora Jade agora. Mas na hora... Não. Mas... Na hora que eu... Depois que eu descobri que ela foi contra, eu falei. Meu Deus. Sério, isso só podia ser eu fazendo a cagada dessa. Eu acho que é deboche na minha cara. Eu acharia que é... Deboche, deboche. Debochada. Eu também acharia. Ai, gente. Pra quem mais você mandou? Ai, eu mudei pra várias pessoas. Eu mudei pra você? É, mas não chegou pra mim, não. Não sei. Não, desculpa. Eu não sei. Gente, eu sou zero. Gente, estão aqui. Muito obrigada por toda a torcida. Amiga, eu sou zero... Não, e o que eu recebia de hate... Ai. Quando eu defendia você, eu defendia a Rafa. Eu imagino. Hate pra caramba, né? Nossa, me xingavam muito. Ontem você tava defendendo a Rafa, agora você tá defendendo a Mari. Aí eu, mas tava defendendo a Rafa em outra briga. Não era com a Rafa, com a Mari. Sim. E assim, gente, eu acho que toda... Mas olha aqui, eu torcia pra vocês não irem juntas pro Paredão e vocês não foram. Não fomos. Não foram juntos pro Paredão. Acho que não. Não foram. Não lembro. Só se foi no finalzinho, finalzinho. Não, eu tive um Paredão que eu fui com o Babu e o Pion. Gente, eu não lembro de Paredões. Eu só não lembro nada. Não lembro. Eu não lembro o que eu comi ontem. É, também não. Mas tudo bem. Mas assim, independente, qualquer coisa que você se posiciona em reality, você tá sujeita a receber crítica. Não tem jeito. E é isso. Aqui fora, quem tá aqui fora se metendo e falando, tá...